Mas essa relação dos espíritos, assim, por exemplo, é... Lá, quando alguém morre morre na casa, eles fazem alguma coisa, eles fazem uma limpeza energética na casa, alguma coisa assim, ou não, tipo... Não, a casa fica mais barata por conta disso. É, tem serviços de purificação, sabe? Olha que legal. Só que, agora, eu não sei dizer o quão populares eles são, sabe? Todo mundo faz isso. Mas... Boato corre solto, sabe? Tipo, olha, fulaninho morreu ali, sabe? E o pessoal já evita aquele quarteirão, muitas vezes, sabe? Olha só! É, ficar muito do lado da casa, sabe? Não é um bom sinal, sabe? Caraca, que brisa! Uma coisa que incentiva, não. Mas aí, tipo... Ah, a casa precisa vender, etc. Acaba vendendo ou não? Fica abandonada ou vira alguma outra coisa? Eu acho que vai ter o caso, né? Tipo, de... Como que você chama? Imobiliária? É. Que compra, assim, né? Compra o terreno. Entendi. Só que... E aí, acontece aquele negócio, né? Na hora de vender, eles escondem algo que aconteceu ali na casa, né? Imagina, se acontece um assassinato ali dentro, tipo, pesadíssimo. Então, mano, é? Mas, é... Acontece, ó. Tipo, o pessoal... É, acho que é meio intuitivo, né? Tipo, pô, você gostaria de morar numa casa que teve, sei lá, um assassinato em massa, tá ligado? Não, assassinato não. Mas, tipo assim, meu avó faleceu no apartamento, mas ele faleceu dormindo, entendeu? Ah, não, não. Acho que aí tudo bem, sabe? O problema é quando é uma coisa pesada, sabe? Ah, sim. Uma coisa que eu faria se eu tivesse, sei lá, se fosse comprar uma casa é ver se tem umas paradas muito loucas lá. Tipo, levar uns padres, sabe? Dar umas olhadas lá. Porque eu não duvido nada. Fazer uma limpezona ali espiritual e tudo. É importante. Entendeu, então? Eu vi vocês falando a hora que eu saí sobre esse negócio de limpeza. Eu sei que no Japão... Se eu não me engano, se eu não me engano, é no Japão, tá? Me corrija se eu estiver errado. Não sei se vocês sabem, enfim. Mas existe uma crença lá... Uma crença, não. Um acontecimento que é o seguinte. Ah, morreu alguém nessa casa. Essa casa, ela vai ficar muito mais barata. Ela perde, tipo, o valor dela gigantesco, assim. Inclusive, existe uma série na Netflix que mostra pessoas que moram nessas casas. Sério? Qual que é o nome? Ah, eu não sei o nome. Caraca. Mas é tipo, justamente... E o nome... E essas casas têm um nome. Tipo, a casa blá, 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 sabe? Tem um nome. O estilo é tipo... Ah, hotel, motel... Não, tem um nome e tal. Então, são casas onde morreram pessoas. Você sabe, diz... Ó, aqui já morreu alguém. Você quer comprar? Quero. E é muito mais barato. E tipo assim, gente... Castelo, tá? Que você paga preço de casa normal. Uma puta mansão que a galera paga preço de banana. E geralmente, a maioria das pessoas que compram essas casas são estrangeiros. Tipo, meio que não... Porque conta da crença não entende. Exatamente. A crença, entendeu? Então, pros caras, é negócio. Muito louco. Eu não tenho certeza absoluta se é no Japão. Eu sei que é em algum país asiático. É em algum lugar da Ásia. Cara, é mó brisa isso, né? Eles têm tanto essa... Esse conhecimento, essa sabedoria sobre espiritual e mundo físico e espiritual e tudo, mas eles têm... Ao mesmo tempo, têm essas superstições, né? De tipo, ó, alguém morreu nessa casa, vão passar no quarteirão. Tipo, é muita brisa isso, né, mano? Muito, muito louco. Mas é mais no sentido de, tipo, eu não quero perturbar quem está ali ou não quero que nada de mal aconteça comigo, você sabe? Não quero que nada de mal aconteça comigo. Ah, entendi. Olha só... É porque esses tipos de espírito, né, que ficam aprisionados por conta de, enfim, né, emoções muito fortes, né, emoções muito intensas, sejam elas positivas ou negativas. Acho que mais negativas, né? Positiva é... Mas elas são vistas assim como, por exemplo, quando tá carregado muito, tá muito carregado desse tipo de espírito, é como se fosse mais provável de acontecer um incêndio, sabe? Entendi. Por exemplo, assim, é mais provável de acontecer algum acidente fatal, sabe? Muitas vezes... É... A pessoa, ela fica mal, sabe? Tipo, um mal-estar, assim, sabe? Faz sentido, cara. Faz sentido. Afeta ela. Cara, que loucura. Isso me lembrou um anime chamado Hell Girl, Joku Soujo, né? Que é muito louco, cara, que é o seguinte, é uma... A tradução literal seria Ligação do Inferno. Então seria basicamente o seguinte, pessoas que estão vivendo muitas vezes uma rotina que elas acabam sofrendo bullying, acabam sofrendo preconceito. E aí, o que seria Joku Soujo? Seria um site, um portal pro inferno que te daria uma ligação pro inferno. E é o seguinte, você pode contratar ela. Então, por exemplo, ah, o Ricardinho tá me fazendo mal lá na escola, tá me apurrinhando. Eu posso mandar uma mensagem pra Joku Soujo falando, ó, eu quero que você tire a vida do Ricardinho. Aí ela vem, ela aparece pra você, fala, beleza, meu irmão. Eu vou... Você quer mesmo que eu te dou? E ela dá um boneco pra pessoa. Esse boneco tem tipo uma fitinha no... vermelho. Ela fala assim, ó, pensa bem, porque é o seguinte, se você tirar essa fitinha, eu vou matar o Ricardinho. só que na hora que você morrer, a sua alma vai pro inferno comigo. Nossa! Que delícia! Nossa! Aí tem tudo... Aí é muito louco, tipo, aí a pessoa fica... Nunca a pessoa fala, ah, beleza, é isso aí. Ela fala, não, nossa, não, não, desencana, tal. Só que aí o Ricardinho fica lá apurrinhando até a hora que a pessoa fica puta e tira. Aí, tipo, meu, a menina aparece pra tirar a vida muito no estilo que ela tá apurrinhando o cara, sabe? Ah, tá falando que ele é um... um baixinho, então transforma ele num bagulho pequenininho pra explodir, sabe? Faz, tipo, tortura ele antes de matar. Aí, no final, o maior doido que aparece é ela indo pro, tipo, pro inferno, assim, ó, no barco, assim, ó, remando pro inferno, calma, não é muito louco, é? Nossa! Muito louco! Mano, o Japão tem umas coisas muito loucas, né? Tem. Tem.